Dave Ramsey tem sido uma influência para milhões de pessoas, principalmente com seu podcast, programa de rádio e canal do YouTube. Seguindo seus conselhos, muitas pessoas comuns com renda média conseguiram se tornar multimilionários. Dave Ramsey é conhecido por crenças como dívida é burrice, dinheiro é rei. Mas será que os conselhos de Dave Ramsey são viáveis? Dê uma olhada nos conselhos mais populares de Dave Ramsey quando se trata de dinheiro e veja se vale a pena para você que está tentando construir riqueza. Conselho número 1. Corte seus cartões de crédito. Em vez de acumular dívidas de cartão de crédito e cair em um ciclo interminável de dívidas, corte cada um de seus cartões de crédito e nunca mais planeje usá-los novamente. Não use eles mesmo se você for pagar em dia todos os meses. Não os use para ganhar recompensas e cashback. Não os use para manter sua pontuação de crédito e nem mesmo para alugar um carro. Estudos mostram que os consumidores tendem a gastar mais dinheiro quando fazem compras no crédito. Quando a fatura vence, você tem a opção de pagá-la ou, se não tiver dinheiro, pode apenas fazer pequenos pagamentos mensais ao longo do tempo. Mas os juros que você acabará pagando serão exorbitantes. Embora os cartões de crédito venham com alguns benefícios, Dave Ramsey recomenda não os usar de forma alguma. Conselho número 2. Não pegue dinheiro emprestado. A dívida é burrice, dinheiro é rei. Em uma sociedade onde grandes quantias de dívidas são consideradas normais, Dave Ramsey recomenda não usar dívida de forma alguma, exceto para comprar uma casa nova, mesmo que você possa comprar um carro com uma taxa de juros de 0%. Você deve pagar em dinheiro para que você possua o carro imediatamente, porque pedir dinheiro emprestado aumenta o risco. Essa mentalidade veio do passado de Dave Ramsey, quando ele veio a se tornar milionário rapidamente investindo em imóveis. Em 1980, quando Dave Ramsey tinha 20 anos, foi quando ele se tornou um milionário e estava ganhando 250 mil dólares por ano. Ele controlava mais de 4 milhões de dólares em imóveis, o que era muito considerando os preços dos imóveis na época. Mas ele estava altamente alavancado, criando uma receita para o desastre. O banco cobrou pelos empréstimos, lhe dando um prazo muito curto para ele pagar todas as suas dívidas, fazendo com que ele falisse quase da noite para o dia. O seu patrimônio líquido é atualmente superior a 200 milhões de dólares e ele não tem um dólar de dívida. Conselho número 3. Pagar a dívida usando o método bola de neve. O método bola de neve é uma estratégia para quitar a dívida que Dave Ramsey prefere. Embora seja mais emocional do que matemática, usar o método bola de neve significa que você deve listar todas as suas dívidas na ordem do menor valor para o maior valor. Faça um pagamento extra nas dívidas de menor valor, como cartões de crédito, e vá escalando até as mais altas, como as de hipoteca. Essa estratégia não considera as taxas de juros. Ao contrário de outra estratégia popular, o método avalanche, que consiste em listar dívidas da maior para a menor taxa de juros. Com o método avalanche, a ideia é que você estará economizando nos juros. Dave Ramsey não está preocupado com as taxas de juros, porque ele acredita que o método bola de neve é melhor psicologicamente, pois o número total de dívidas que você tem será reduzido mais rápido. Conselho número 4. Nunca compre um carro novo. Bem, pelo menos até você conseguir ficar milionário, aí tudo bem. Desde que você pague em dinheiro e seja apenas uma porcentagem muito pequena do seu patrimônio líquido, não tem problema. Carros novos geralmente perdem um valor muito mais rápido do que carros usados, o que pode prejudicar o seu progresso financeiro. Dave Ramsey também diz que o valor total de todos os veículos que você possui nunca deve ser mais da metade de sua renda anual. Essa é a outra maneira de garantir que você não está gastando demais em veículos e perdendo todo o seu dinheiro para a depreciação. Simplesmente, você não quer que todos os seus carros percam valor mais rápido do que você pode ganhar dinheiro e fazer progresso financeiro. Um milionário médio dirige um carro usado de pelo menos 4 anos, e 8 em cada 10 deles compram seus carros em dinheiro. Então, não sinta que você precisa comprar um carro antes de se estabelecer bem financeiramente. Conselho número 5. Esqueça a sua pontuação de crédito. Isso é contrário ao conselho de fazer um cartão de crédito assim que você completar 18 anos. Para que você possa aumentar seu crédito, ter um bom score significa que você terá mais chances de se qualificar para empréstimos e suas taxas de juros serão mais atraentes. Mas Dave Ramsey afirma que você não precisa de uma pontuação de crédito. Ao comprar um carro, por exemplo, sua pontuação de crédito não importa, porque você vai pagar em dinheiro. Conselho número 6. Viva como ninguém vive agora, para que mais tarde você possa viver como ninguém vive. Em outras palavras, seja perspicaz. Faça estratégias financeiras inteligentes e planeje agora, para que no futuro você esteja livre de dívidas e tenha dinheiro reservado para viver confortavelmente a sua aposentadoria. Quando você decide viver como ninguém vive, você está essencialmente decidindo colocar seu dinheiro para trabalhar para você, em vez de se tornar um escravo das dívidas. Em vez de ficar sem dinheiro devido a gastos excessivos e ter uma longa lista de contas para pagar, você pode aplicar esse dinheiro em investimentos que vão crescer e dar renda para você, comprar e fazer as coisas que você deseja no futuro. Conselho número 7. Não mate a galinha que está botando o ovo. A ideia principal de se aposentar com uma renda de portfólio é não esgotar o valor do investimento. Não atire na galinha que está botando o ovo. Uma taxa de retirada de 4% é amplamente aceita como uma taxa de retirada segura. Mas Dave Ramsey acredita que você pode retirar mais do que isso, por exemplo. Se seus investimentos tiverem uma média de 12% ao ano, o que ele acredita ser razoável, você pode retirar com segurança 8% ao ano. Também é dito no seu programa de rádio que, se a sua carteira tiver um retorno de 10%, você poderá retirar 10% por ano. É importante lembrar que, mesmo que a sua carteira permaneça o mesmo valor todos os anos, após a retirada, seu valor diminuirá devido à inflação. Por exemplo, o poder de compra de 1 milhão de dólares será reduzido pela metade a cada 18 anos, assumindo uma taxa de inflação de 4%. Conselho número 8, compre uma casa que não custe mais de 25% do seu salário líquido. Quando comprar uma casa, é importante ser conservador e não gastar mais do que o seu orçamento pode suportar com folga. Dave Ramsey recomenda comprar uma casa com pelo menos 10% a 20% de entrada e usar apenas uma hipoteca de 15 anos. Dave Ramsey tem alguns excelentes conselhos e tem ajudado inúmeras pessoas a assumir o controle de suas finanças, não gastando demais, saindo das dívidas e investindo. Nem todos concordam com tudo o que Dave Ramsey tem a dizer, e algumas de suas ideias podem ser alteradas para funcionar melhor para você em sua realidade. Não precisa amar cada conselho dele para se beneficiar. Basta seguir os conselhos que funcionam melhor para você. Basta seguir os conselhos que funcionam melhor para você.